E aí família, hoje a gente vai fazer uma limpeza aqui na minha prateleira, né? Que tem algumas coisas minhas, eu vou estar limpando e organizando Então esse vai ser um vídeo extra aqui pro canal, né? Eu vou tirar tudo daqui de cima, né? Vou limpar, tirar pó e assim que eu voltar eu mostro tudo organizado pra vocês E mostro em detalhes, tá bom? Em um toque de máscara, a gente volta E agora tudo limpinho Então eu vou mostrar mais em detalhe Então ali tem a minha mão de Thanos com as pétalas Dois do Buzz Lightyear Eu tenho o Pinguim, daquele filme de Pinguim 5, eu não vou limpar o nome agora Eu tenho o bonequinho do Mário Tenho outro Mário aqui Tenho dois soltadinhos do Star Store Eu tenho um dinossauro do Tananinho Duas tatuquitas Alguns bonecos da Disney Tenho alguns bonequinhos também do Quinterovo Aqui tem mais Eu tenho algumas caneca Tenho esse avião Então aqui tem mais bonequinhos Tenho meu domínio, Capitão América São tudo minhas coleções de bonequinhos Eu gosto muito de colecionar Eu tenho ali meu check Aí eu tenho meu... Ah, eu não vou levar o nome daquela árvore Agora eu tenho meu Mickey aqui Ela nem lembrava do próprio mundo Tenho meu subvista para o teatro Tenho meu chassã Aí eu tenho minha cabeça do... Do Homem de Ferro Star Wars Minha caneca O meu... Ai, é... Melhor... Agora eu não vou levar o nome dele Mano, como que chama? Mestre Ota Isso, Mestre Ota Tenho algumas naves aqui Tenho ali um bonequinho É Olha, esses bonecos Esse aqui Esse aqui Essas suas bonecas O chassã Esse boneco aqui O meu subvista para o teatro Esse bonequinho aqui Né, qual mais? Essa bonequinha aqui Deixa eu ver se tem mais aqui Algum Essa aqui Né, todos esses que eu mostrei para vocês Foi meu irmão que faz Ele trabalha com piscuinho Então ele faz esses trabalhos Então, a conta ele fez para mim Na parede eu tenho minha máscara Do verde me cansa Eu tenho uma máscara de cafeira E minha máscara Estou voltada na tal Porque eu estou precisando Tomar passada de água nelas Né, que elas pegam muita poeira Mas isso é um Isso eu tenho que lavar Então Agora a segunda parte É ali Né, é meu armário de livros E ali embaixo Tem minha máscara de Harry Potter Eu vou também Vou estar limpando E vou mostrar Em geral para vocês Em detalhes também Que ali tem que ser mais detalhado Por causa que ali tem livros Né, eu vou mostrar um Carta E ali embaixo Eu vou mostrar para vocês Então Eu já volto com a segunda parte do vídeo E a segunda parte do vídeo Agora eu vou mostrar para vocês Então aqui na cama Eu tenho Essas três camisetas Do Harry Potter Né Eu tenho essa Com essa estampa Tenho essa Tenho mais essa aqui Tenho duas máscaras Né, uma com símbolo da minha casa E outra É Usei a máscara trouxa É uma preta Né Então aqui Eu já limpei aqui Né Aqui os meus livros Né Aqui fica A minha caneca tweet Que foi meu irmão Da VickFace Né Com a marca páginas Eu tenho esses Quatrinhos aqui Que eu conheci da minha mãe Né Eu tenho a coleção completa Eu tenho alguns Quatrinhos aqui Da Tessita Marvel Que eu conheci do meu irmão Mais alguns Tibis Aqui Né Mais alguns livros Com os livros de meu antigo Eu tenho o Rex Do Tors Tors Só que esse aqui Não é meu É da minha sobrinha Eu tenho dois personagens Do Tante Cat Eu tenho o Lion E o vilão Que eu não lembro o nome Esse aí daqui Tem mais livros Né Tem a Aqui Todos esses livros Né São Livros bons Né Tem a Cudumangás Tenho esse Esse aqui Eu tenho esse Mas eu não tenho a coleção completa Tenho esse aqui Também não Tenho a coleção completa Quero completar Né E tenho aqui Mais alguns livros Tenho o Kia Do Do O Kia Do Ladrão de Raios Do Petit Jackson Né Tenho esse E tenho esse aqui também Né Eu tenho esse Esse Eu tenho essa edição Da Bela Tomecita Que conta duas versões Essa história Né Eu tenho alguns Tipo Poema De frases Né Eu tenho um Tuculim Aqui Eu tenho Tá Kéfera Eu só tenho um Tela Eu tenho esse livro Aqui Esse ator Muito bom Né Eu tenho dois Livros fininhos Aqui Que é De religião É Falar coisas de Deus Essas coisas Né Tenho esses aqui Que eu Esse aqui É Mais científico Né Tem esses aqui Esse aqui Esse aqui É História rápida Né Que fala De toda A história Do mundo Né Esse livro Também é muito bom Deixa Aí Aí Descente pra cá Tem mais algumas Mais ou menos Coleção Né Aqui Eu tenho Medição Do Tócula De luxo Que eu comprei Na Xupi Aí Eu tenho Medição Única Da Psicônica Tinárnia Aí Aqui Eu tenho Essa edição Daqui É Todos os nossos Ontens Eu ainda Não li Eu tenho Essas duas Edições Né Do Bicho De Seda E O Chamado Do Cuco Eu quero Completar Né Essa aqui É Tá Jake Rowling Mas que era O sexto nome Né Um nome Masculino Eu tenho Essas duas Edições De história Da Disney Eu tenho O Rei Leão E a Bela e a Fera Eu tenho Três edições Do Sherlock Holmes Eu tenho O Diário De Anne Frank Eu tenho Essas duas Edições Que tem Contos Né Eu tenho Esse Autor Aqui Tenho Essas duas Edições Eu tenho Essa aqui Essa edição Esse livro Aqui Que é A Máquina Do Tempo Aí vem Aqui Opa Aí vem Aqui Tem Essas duas Edições Que são Contos De Fata Né Eu tenho Volume 1 Volume 2 Aqui é Dos irmãos Queen Eu tenho Esse Volume Porque são Contos De Fadas Né Mas com Versão Diferente Eu já Tô lendo Já tem Aqui O marca Página Já tô Lendo Esse Aqui As histórias São boas Aí eu tenho Minha coleção Do Patrick Jackson Tem O ladrão De raio Aí vem O O Márcio Monstro E tem Todos Aqui Aí eu tenho Essas Trilogia Né Que é Das Encantadas Aqui eu tenho Mais quadro Mancar Né Aqui são Dois Né O Cão Que Atrava As Estrelas E o Outro Cão Que Atrava As Estrelas São Duas Estrelas Bem Bonitas Eu tenho Esses Dois Mancato Star War Também Muito Bom Aí eu tenho Minha Unbox Do Jocos Horaces E aqui No canto Vem mais Com os Livros Né Aqui Temos A Cabana A Travessia Aqui Aquele Autor Ali Também Eu tenho Mais dois Livros Eu tenho Aqui Eu tenho A Cidade Papel E Quem é Você Alasca E tenho Dois Livros Espírito Aqui Também Né Aí Descendo Babacho Fica Aqui Minha coleção Do Harry Potter Aí Ali Fica Meu Chapéu Seletor Que Meu Irmão Também Fez Aí Tem Meu Pum De Ouro Tem Esse Bicho Que Eu Eu Tenho Meu Harry Fica Aqui Fez Eu Tenho Minha Ficha Pequenininha Tenho Ela Aqui De Lego Eu Tenho Minha Taça Abaixo A Maleta Da Roco Aqui De Hora Mas As Carpatura Que Vem Nesse Pox Verde Aqui E A Minha Primeira Coleção Do Harry Potter Que É O Ticaba Branca Né Também Tenho E Só Tenho Outra Primeira Edição Do Harry Potter Eu Só Tenho O Último Livro Que Nessa Edição Aqui Aqui Atrás Eu Tenho Livro De Poster Do Harry Potter E Aqui Eu Tenho Minhas Farinhas Né Que Eu Deixa Me Achei Aqui Aí Pronto Vai ficar um vídeo meio palcoçado Mas Então Aí Aqui Temos A Minhas Farinhas Né Então Essa Aqui Eu Comprei Na Shopee Que Eu Tenho Que Consumir Ela Que Ela Não Tá Da Cor Original Né Eu Vou Fazer Um Víde Consumir Sendo Ela Eu Tenho Essa Que Eu Criei Da Minha Mãe Né Ela Comprou Na Submarino Ela Desmonta Né Eu Tenho Aqui Também Essas Três Farinhas Aqui Né Essa Aqui Do Luz Marfoy Essa Aqui Da Luna E Essa Aqui Eu Não vou Lembrar Que Faz Tempo Que Eu Não assisto Os Filmes Então Eu Não vou Lembrar Mas Se Não É Isso Né Eu Tenho Aqui Essas Três Farinhas Que Essas Três Farinhas Aqui Meu irmão Também Que Fez Ele Quer Você Mais Aí Aqui Embaixo Para Vinar Eu Tenho Aqui Isso Aqui Não É Do Repórter Eu Tenho Essa Caixa Aqui Que Eu Fiz Né Com A Que Ela Tem As Cores Da Crifinória Eu Tenho A Coleção Do Filme Original Os 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 TVT Originais Eu Também Tenho Os Pirata Aqui Essas Caixinhas Aqui Tá Com 20 Ficurinha Né De Atecivo Né Que Eu Guardo Aqui Tendo Esse Diário Também Tem Muitas Coisas Do Harry Potter Que Eu Vou Fazer Também Um Vídeo Especial Mostrando Tudo Em Detalhe Né Aqui Embaixo Tem Os Sketchbooks Que Eu Ganhei Da Minha Sobrinha E Tenho Esse Blender Que Eu Também Comprei Na Shopping Do Harry Potter Então O vídeo De hoje Foi esse Mostrando um pouquinho Da Minha organização Da minha limpeza E das minhas coleções Espero que tenham gostado Se gostou Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva No canal Assine o sininho Para não perder Nenhuma notificação Me ajude Nas minhas Rodas As redes sociais Que estarão Tudo aqui Na descrição Siga um amigo Meu Que também Está aqui Na descrição O link Dele E se ficou Comigo Até agora Obrigado Per a sua Atenção E fui E E Atenção 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 Atenção